Eu vou voltar lá pra roça Eu não fico mais aqui nem pra ganhar muito dinheiro Falar mal do sertanejo é acusar quem não merece Pois através dos seus braços é que o gigante cresce O sertanejo trabalha e manda o pão de cada dia Porque ninguém vai pra frente com a pânica vazia Eu vou voltar lá pra roça, vou sair do fumaceiro Eu não fico mais aqui nem pra ganhar muito dinheiro O estudo é o progresso que põe o Brasil pra frente E as grandes companhias que enfrentam o Bartese Não tendo a matéria-prima não fabrica o que se põe Se um dia basta parar a cidade e morre de fogo